Amor demais, já tem fé, já fez de tudo, e nada de você não vai lá atrás. Longe demais, do meu mundo, diz que não faz, seu rei não foi por mal, talvez não te queira muito demais. Longe demais, do meu mundo, diz que não vai lá atrás. Longe demais, do meu mundo, diz que não vai lá atrás. Longe demais, do meu mundo, diz que não vai lá atrás. Longe demais, do meu mundo, diz que não vai lá atrás. Longe demais, do meu mundo, diz que não vai lá atrás. Longe demais, do meu mundo, diz que não vai lá atrás. Longe demais, do meu mundo, diz que não vai lá atrás. Obrigado.